Nós procuramos como Rede Novo Tempo ter um crescimento homogêneo. Nós queremos crescer na diversidade dos nossos conteúdos, novos programas, novos estudos bíblicos. Queremos crescer também na expansão do nosso sinal, alcançar mais cidades, entrar nas TVs pagas. Mas é importante para que esse trabalho seja feito com qualidade, que nós tenhamos instalações adequadas. Então nós já melhoramos os nossos equipamentos, os nossos estúdios, implantamos o HD, mas nós temos necessidade de ampliar a nossa equipe para fazer frente a essa demanda do crescimento da Novo Tempo. Portanto, teremos novas instalações, teremos mais um prédio. E com destaque especial, esse novo prédio não apenas vai oferecer melhores condições para que os nossos servidores trabalhem, mas nós vamos ter ali um espaço especial para a Escola Bíblica, que é o departamento que mais cresce na Novo Tempo. Atendendo as pessoas que fazem contato conosco, pedindo estudos bíblicos, enviando suas perguntas. Então nós teremos espaço maior para atender aquilo que nós consideramos o mais importante, levar as pessoas a estudarem a Palavra de Deus. Praticamente há três anos atrás, identificamos essa necessidade de ter um novo espaço, porque estava ficando tudo muito apertado aqui dentro. Mas aí surgiu um outro sonho, que no nosso entendimento foi mais prioritário, que foi a entrada nossa nas parabólicas. E nós seguramos esse nosso sonho de ter um novo espaço por mais um tempinho. E agora nós, graças a Deus, graças à ajuda dos anjos, nós conseguimos separar uma fatia do nosso orçamento, fazemos uma reserva mês a mês, e agora nós temos condições de estarmos construindo esse novo prédio ali, com novas instalações para aumentar nossa qualidade, nossa quantidade de programas. E também o nosso coração, que é o Novo Tempo, que é a Escola Bíblica, que está hoje tudo muito apertado, um pedaço em um lugar, outro pedaço em outro lugar. Nós queremos concentrar tudo num único lugar, para que o atendimento flua mais fácil, de maneira mais eficiente, e mais pessoas sejam atingidas e atendidas pela Escola Bíblica. O início das tratativas para essa nova construção começou, o projeto ser concebido, no início de 2018. E a construção em si começou a ser realizada ali a partir de maio de 2018. E o nosso sonho é estarmos inaugurando ela com calma, com tranquilidade, para que os custos sejam acomodados da sua devida maneira, no final de 2019. Esse prédio vai ter um conceito um pouco diferente, vai ser como se fosse uma agência de publicidade, uma agência um pouco mais criativa, um ambiente mais criativo. Vamos ter lá o marketing, o Anjo da Esperança, toda essa parte de criação para a web, para a internet. Enfim, esses departamentos criativos, esses departamentos que criam novos conteúdos, estarão, alguns deles, ou boa parte deles, alocados nesse novo espaço. Bem, no segundo semestre de 2017, nós iniciamos as tratativas da construção desse prédio, pois nesse momento nós já tínhamos recursos financeiros para poder suprir essa construção. E aí nós buscamos uma arquiteta para poder fazer esse projeto arquitetônico, que é o início de tudo, né? E aí nesse projeto nós buscamos uma construção que fosse segura, que fosse funcional, e que atendesse as necessidades que a Novo Tempo tem no momento. E aí depois disso nós fomos para a fase de contratação da construtora. Aí nós levamos cerca de seis meses até encontrar essa construtora, uma boa construtora, com bom custo. E esse prédio terá aproximadamente 4.500 metros quadrados, quatro pavimentos, e ele vai abrigar cerca de 250 colaboradores. E no último piso, no último pavimento, nós teremos o tão sonhado restaurante, com capacidade para 300 pessoas, principalmente nos momentos que nós temos eventos aqui na Novo Tempo, é uma necessidade muito grande. As doações dos Anjos da Esperança, elas são destinadas a tudo que a Novo Tempo faz. Então o Anjo da Esperança contribui, não apenas para que a Novo Tempo esteja no ar, para que nós possamos cobrir as contas que nós temos com o nosso satélite, com a distribuição do nosso sinal, com a produção e envio dos estudos bíblicos, mas os Anjos da Esperança também contribuem para o crescimento homogêneo do Novo Tempo. Portanto, quando nós fazemos alguma coisa aqui, se nós ampliamos as instalações, se nós contratamos mais um servidor, nós temos que agradecer aos Anjos da Esperança, porque eles estão proporcionando o desenvolvimento, o crescimento do Novo Tempo em todos os aspectos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto